Gente, a nossa luta em defesa da vida aqui na Câmara dos Deputados, ela continua. Estou aqui ainda com a minha pequenininha, Alicinha, acabamos de participar de uma coletiva de imprensa que ainda está acontecendo aqui nesse momento, falando o deputado Nicolas Ferreira e o assunto é defesa da vida, é o aborto. Conseguimos as 300 assinaturas para que o projeto seja debatido, seja votado aqui nessa casa, aqui que é o lugar do debate, aqui estão os representantes legítimos do povo brasileiro e nós já sabemos que esse número relevante de assinaturas mostrou que os parlamentares brasileiros são, claro, o aborto e são também a favor de que essa pauta tão sensível, tão delicada seja debatida aqui na Câmara dos Deputados. Conseguimos avançar, mas isso é só o começo, a nossa luta em defesa da vida, em defesa dos bebês, do vento das suas mães, em defesa da vida desde a concepção, ela continua. Conte comigo!